Qualquer dia desses Fazer você ser minha E te amar pra valer Você pode brigar Me xingar e me bater Mas porém vai saber Assumir a paixão Você só me provoca Com malícia expandida Depois foge em seguida E me deixa na mão Você vai aprender Vou te dar a lição Que não deves brincar Com meu coração Vou mostrar pra você Onde está o sabor E as delícias do amor Que resume a paixão Vou te dar um castelo De sonhos reais E ainda sou capaz De te dar meu mundo E depois Só nós dois Vamos simbolizar Um amor profundo Você pode brigar Me xingar e me bater Mas porém vai saber Mas porém vai saber Assumir a paixão Você só me provoca Com malícia expandida Depois foge em seguida E me deixa na mão E me deixa na mão Você vai aprender Vou te dar a lição Que não deves brincar Com meu coração Com meu coração Vou mostrar pra você Onde está o sabor E as delícias do amor Que resume a paixão Vou te dar um castelo Eu de sonhos reais E ainda sou capaz De te dar meu mundo E depois Só nós dois Vamos simbolizar Um amor profundo Onde está o sabor 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 Onde está o sabor